O confronto entre policiais do grupo especial de fronteira e bandidos na região de fronteira nas proximidades da BR-070 em Cáceres aconteceu na tarde de terça-feira. Eram quase 16 horas quando os policiais avistaram quatro pessoas andando da região de mata. Foi dado ordem de parada e os suspeitos ao perceberem a presença policial atiraram contra os mesmos que revidaram a injusta agressão. Com isso, após este confronto, os policiais fizeram uma varredura pela região e encontraram esses quatro suspeitos feridos. No momento em que eles estavam dando atendimento para encaminhar os mesmos ao hospital em Cáceres eles perceberam nove pessoas correndo o sentido à Bolívia com alguns sacos que são usados para transporte de entorpecentes. Com isso, a polícia tomou toda a providência em socorrer esses quatro suspeitos que foram encaminhados para o hospital em Cáceres. Só que os mesmos não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. O tenente-coronel Fábio Ricas, comandante do GFRON na região nos dá mais informações através dessa ação que aconteceu na região da Grande Cáceres. Boa tarde a todos. Por aqui, tenente-coronel Fábio, comandante do Grupo Especial de Segurança de Fronteira. Na data de ontem, durante a operação Horos Vigia, uma ação conjunta entre o GFRON, a DEFRON e a Agência Regional de Inteligência do CESTO-CR, em patrulhamento rural, se deparou com vários indivíduos em uma região de mata portando armas de fogo em punho. Diante dessa situação, a equipe deu a ordem de parada aos suspeitos no momento em que foi recebida com disparos de armas de fogo. Diante da injusta agressão, a equipe respondeu ao mesmo nível de força com disparos de arma de fogo e, após cessar a ação, foi feita varredura pelo local no momento em que foram encontrados quatro indivíduos ao solo, feridos e todos armados, sendo possível ainda visualizar mais aproximadamente nove indivíduos retornando para a Bolívia carregando sacos utilizados por mulas para transporte de entorpecente em seus ombros. De imediato, foi prestado socorro médico aos feridos até o Hospital Regional de Cáceres. No entanto, nenhum deles resistiu aos ferimentos e vieram a óbito. Diante dos fatos, foi confeccionado um boletim de ocorrência. As armas e munições foram encaminhadas para a Delegacia Especializada de Fronteira para as providências que o caso requer. Essas são as informações. Obrigado. Fronteira. Música Obrigado.